With the first pick in the 2003 NBA draft, the Cleveland Cavaliers select LeBron James LeBron James, o escolhido, esse era o seu apelido da época do high school Pois ele era aquele que muitos apontavam que superaria o Michael Jordan Mas como ele passou de uma aposta para um rei E ele realmente é digno desse apelido? E é sobre isso que iremos falar no vídeo de hoje O clube de um homem só Salve manos e meninas do basque, meu nome é Vinícius e sejam todos bem-vindos ao canal LeBron James é um dos nomes mais famosos dos últimos tempos E não é pra menos, já que o cara é uma máquina de jogar o basquete e de fazer dinheiro também No entanto, vamos focar a conversa na NBA Onde lentamente conquistou a sua coroa Com feitos inacreditáveis e que para muitos eram impossíveis de serem alcançados Então vamos começar essa lista com algo ligeiramente leve Onde o camisa 6 é o único da história da NBA a ter 30 mil pontos, 10 mil rebotes e 10 mil assistências Um feito simplesmente surreal Pois isso já mostra o quão versátil ele é dentro de quadra E como se isso não fosse o suficiente LeBron também é o quarto maior jogador com mais assistência na história da liga À frente de nomes como Magic Johnson, Mark Jackson e Steve Nash Ficando atrás apenas do Chris Paul, Jason Kidd e John Stockton E temos que lembrar que o LeBron James é um ala Então em tese ele não teria essa obrigação de dar tantas assistências Assim, o tornando o único dos top 35 líderes em assistências da NBA Que não é um armador ou um armador E como se ele não fizesse parte de clubes seletos o suficiente Agora o King James se tornou o maior cestinha da NBA Batendo o recorde do Karim Abdujabar Superando os seus 38.387 pontos Algo que para muitos até então era uma marca insuperável Uma vez que o pivô jogou durante 20 anos E desde sempre pontuava muito Algo que era extremamente raro Uma vez que com o passar dos anos O rendimento dos atletas caiu drasticamente Como o do Dirk Nowitzki Que jogou por mais de duas décadas E tinha ali o mesmo estilo de pontuar do Karim Abdujabar Que não era necessariamente muito físico Mas sim muito ligado à sua técnica Porém não conseguiu manter o ritmo de cestinha na reta final da sua carreira Ficando em sexto lugar nesse ranking de cestinhas da NBA Então se a gente pegar essas duas lendas e compará-los Quando tinham 39 anos Que é a idade que o Lebron James tem atualmente Veremos que o rei não apenas está mantendo médias acima dos 20 pontos Coisa que nenhum dos dois conseguiram Mas como ainda mostra muita força física Para criar outro grupo exclusivo Que é o grupo dos 40 mil pontos na carreira E algo que ajudou o Lebron James a chegar nessa marca É que ele é o único jogador a fazer 40 pontos ou mais Contra todos os 30 times da NBA E o King James chegou nessa marca recentemente E a vítima que faltava para o seu portfólio Era o Los Angeles Clippers Que foi ceifado na temporada de 2022-2023 E não paramos por aqui Pois para provar que o Lebron James é um pontuador nato Saiba que ele é o único a ter pelo menos 100 jogos Com 30 pontos ou mais Pelas três franquias que jogou Mostrando excelência Comprometimento e seriedade Em todos os times que atuou Sendo pelo Cleveland Cavaliers Miami Heat E atualmente pelo Los Angeles Lakers Aliás, essa mesma mentalidade que ele tem dentro de quadra Ele usa fora delas Tanto é que é o primeiro jogador na história dos esportes A se tornar bilionário ainda em atividade Mas isso é só o começo A constelação do rei Ser convocado para o All-Star Game da NBA é incrível Mas essa honraria só acontece do meio da temporada em diante Diferente do All-NBA Team Que elege o melhor quinteto da liga Com atletas de múltiplas franquias diferentes Algo que seria equivalente ao melhor quinteto da NBA E a liga ainda faz mais duas escalações Para outros quintetos ideais E dentre todos os jogadores Você já deve imaginar quem os lidera Sim, é o Lebron James Dos times ideais da NBA Sendo 13 vezes no primeiro esquadrão 3 vezes no segundo esquadrão E duas vezes no terceiro esquadrão Totalizando 18 participações Até o momento Sendo 3 a mais do que os segundos colocados Que foi o Kobe Bryant Carinha do Jabbar E Tim Duncan E aproveitando que citamos o All-Star Game Não poderíamos deixar de fora essa honraria também Já que é o sonho de muitos jovens Que jogam basquete Fazer parte desse time seleto E que um dia também já foi o sonho do Lebron E que já o vivenciou apenas 19 vezes E na sua carreira Ele só ficou de fora no seu primeiro ano na liga Mas muitos dizem que mesmo sendo um novato Ele deveria ter participado E provavelmente nessa altura do campeonato Você já deve imaginar que ele também É o jogador que mais foi convocado para o All-Star Game Totalizando até então as suas 19 idas ao evento Passando o Karim Abdujabar em 2023 O rei de Cleveland E o dono dos playoffs Atualmente vemos o Donovan Mitchell Ser o cara do Cleveland Cavaliers Porém todos sabemos que o Cleveland só tem um rei E esse cara é o Lebron James Que tirou a cidade de uma seca de títulos De longos 52 anos E da forma mais épica possível Onde a NBA presenciou uma reviravolta na série Onde perdiam de 3 a 1 Para o todo poderoso Golden State Warriors Que vinham de uma pós-temporada Após terem sido campeões Em cima do próprio Cavs E de terem conseguido bater o recorde de vitória Do Chicago Bulls de Michael Jordan Contudo, o Lebron James não tomou conhecimento desses fatos E virou a série para um 4 a 3 Além disso, ele tem números incontestáveis pela franquia Somando 23.119 pontos Em 849 jogos Sendo médias por lá de 27,2 pontos por partido E ele não é só impressionante na temporada regular Pois o Lebron acaba se tornando ainda melhor na pós-temporada Que é a fase mais competitiva da liga Onde o King James é o jogador com mais partida de playoffice na carreira E isso aliado a um total de 7.631 pontos Sendo o maior pontuador da história dos playoffs E o que dá ele a coroa de ser o Reibs Playoffice É que ele é o cara mais vitorioso da pós-temporada Que lhe permitiu fazer algo impensável Que era de chegar em 8 finais consecutivas Sendo o primeiro atleta não celta Concretizar esse feito Mas a conversa das finais não acabou por aqui Pois o Lebron, mesmo não sendo o jogador com mais prêmios de MVP das finais Estando em segundo lugar até então É o único da história a conquistar esse prêmio Por 3 franquias diferentes Sendo a primeira vez pelo Miami Heat Onde fez o Big 3 E a terceira vez pelo Cleveland Cavaliers Onde fez uma dupla com o Kyrie Irving E a quarta foi jogando ao lado do Anthony Davis E talvez agora você tá se perguntando Por que eu citei o nome dos seus companheiros? Simples, pra mostrar pra você Que mesmo jogando ao lado de craques e super estrelas Ele foi o rei que se destacou Nas finais de todos os seus campeonatos O consolidano como o rei da NBA Mas galera, eu quero saber de vocês Vocês acham que esse título realmente é merecido? Ou é algo super estimado pela mídia? Deixa aqui nos comentários o que eu quero saber E não esquece de deixar o like Porque isso mostra pro YouTube que você curtiu o nosso conteúdo E assim ele nos recomenda pra mais fãs de basquete E se você tá chegando aqui agora, mano Aproveita e se inscreve pra fazer parte dessa comunidade que só cresce Mas agora sim eu vou encerrando por aqui Mas continue nos atingindo nos cards Estão aparecendo aqui na tela E falou!